Pessoal, bom dia. O STF obrigou o governo a fazer o censo em 2021. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida pelo juiz libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Bom, vamos em frente. Nenhuma surpresa, mais uma vez, o STF querendo determinar o que vai ser feito, o executivo, acabou aquela história de separação de poderes e coisa e tal, acabou com isso. STF está mandando. Ah, não tem orçamento, não tem dinheiro, a gente passou por uma crise sanitária, não tem grana, não tem problema, tem que fazer, não importa. O fato de eles arrumarem uma justificativa é a coisa mais fácil do mundo, não porque tem na Constituição, no artigo 21, inciso 5º, não sei o que é lá, ameaça a força da lei normativa maior, então não sei o que é lá. Nunca existiu isso. Já teve vários censos que foram atrasados, que foram feitos anos depois, pelo mesmo motivo, crise econômica. A gente está no meio de uma crise econômica derivada de uma grande pandemia. Ah, mas isso não importa para o STF. Aquele negócio que eu já falei para vocês, está claro neste momento qual é a estratégia da oposição, da esquerda. Eles estão tentando, lógico, queimar o governo e coisa e tal, mas eles sabem que mesmo com isso a chance é pequena. E Bolsonaro tem uma chance grande de se reeleger ano que vem. Tirar ele via impeachment é muito pouco provável a essa altura do campeonato. O foco dele já está em não fazer ele ganhar a eleição ano que vem, e mesmo isso é alguma coisa muito difícil. Uma tentativa que eles certamente vão fazer é pegar pelo lado da responsabilidade fiscal. Para quem não sabe, se as contas não forem aprovadas pelo TCU, a pessoa fica inelegível. Então, suponha que você vai ter a votação das contas do Bolsonaro esse ano, e eventualmente o TCU pode dizer que o Bolsonaro está inelegível, ele não cumpriu as metas, não cumpriu a legislação e coisa e tal. E, então, o objetivo todo agora do STF, e por STF entenda-se oposição, o STF é a oposição que restou, é fazer o Bolsonaro, fazer o governo gastar mais de forma a gerar este problema. Eles querem causar este problema. E, então, o Marco Aurélio falou que não, que não importa como... Veja, a pesquisa... Olha como é que o jornalista coloca a coisa, né? A pesquisa do IBGE perdeu 96% do orçamento, que foi de 2 bilhões para 71 milhões. Eles não falam que quem fez essa redução não foi o Bolsonaro, foi o Congresso. O Congresso Nacional é que votou o orçamento e fez essa redução. Então, no final das contas, meio que deixou o governo federal de mãos atadas. Não tem como fazer a pesquisa porque tiraram a verba de fazer a pesquisa do censo. E, agora, o Marco Aurélio quer obrigar o governo a fazer o censo mesmo sem ter dinheiro. Como que ele vai fazer isso? Eu não sei. Eu suspeito que talvez tenha alguma maneira de fazer um censo meio porco. Já aconteceu no passado de fazer censo por amostragem, esse tipo de coisa. E vai em frente, faz uma amostragem ridícula e segue em frente. É o que é possível fazer com esse orçamento. Porque, veja, vamos supor que o governo queira atender, queira fazer o censo. Ele não tem como, porque ele não pode usar o orçamento para coisas que não foi designado. O Congresso é em que define o orçamento, né? Então, repara como é que é tudo casca de banana, né? Estão jogando casca de banana para o governo na expectativa dele cometer algum erro. Ou, nesse caso aqui, é quase um checkmate, né? Ele não tem o que fazer. Ou, se ele não obedecer essa regra, eles vão dizer que ele está cometendo um crime de responsabilidade por não obedecer decisão judicial. Se ele obedecer a regra, ele vai violar a questão do orçamento. E aí, no final das contas, ele pode ser responsabilizado no TCU e pode ser declarado inelegível. E se ele for declarado inelegível no início do ano que vem, vocês sabem o que acontece, né? Ele tem que ter um prazo para se candidatar à reeleição. Se ele estiver inelegível nesse período, mesmo que depois o TCU chegue à conclusão de que não era, coisa e tal, ele perde a possibilidade de se candidatar. Isso, eu acredito, é a grande estratégia neste momento da oposição. Eles estão fazendo tudo, lógico. Estão correndo com todas as forças, justamente em função do desespero que eles estão. Não, percebem que eles não têm alternativa. Eles achavam que Bolsonaro iria cair muito facilmente no início do governo dele. Acharam que seria um governo fraco, que seria mole tirar ele logo em seguida. Perceberam que não, que não é tão fácil assim. Porque, na verdade, principalmente ele tomou medidas certas na questão da pandemia. Estão criticando muito ele por isso. Eu vejo até uns libertários por aí criticando Bolsonaro por conta disso. Mas, meu amigo, você tem que acordar. Se tu está a favor dessas decisões de governadores e prefeitos, de proibir pessoas de trabalhar, de proibir pessoas de sair de casa, esse tipo de coisa, você está entendendo errado esse papo de libertarianismo. Não se trata aqui de defender pessoa, defender candidato. Se trata de defender a ideia de que você não pode proibir os outros de trabalhar, não pode proibir os outros de sair de casa, ou obrigar os outros a ficarem em casa. Enfim, isso é lógico, isso é uma violação clara do PNA. E a gente já entendeu qual é a jogada. Eles tentaram esse grande... Ainda estão tentando, não é que eles desistiram de uma coisa pra outra. É que o foco deles está mudando. O foco deles, até pouco tempo atrás, era a questão do impeachment. Eles achavam que tinha chance de colar um impeachment do Bolsonaro e tentaram isso por muito tempo, mas chegaram à conclusão de que agora, como eu falei pra vocês, o limite seria agora, março, abril, coisa e tal. O abril está acabando, não vai ter nada. Daqui pra frente, agora, a chance é cada vez menor, porque está chegando a eleição do ano que vem. Ano que vem, teria, em tese, em março, teria uma outra janela de oportunidade pra fazer isso. Mas aí já é muito em cima da hora, a eleição já está aí mesmo, a chance de... os deputados já estão preocupados em se reeleger. Aí não passa mais nada. Então, o que deve acontecer é justamente isso. Estão focando agora em tornar o governo inviável financeiramente pra poder derrubar ele por inelegibilidade devido a não cumprir as metas do orçamento ou não cumprir a legislação de responsabilidade fiscal. Enfim, o censo é um absurdo... Aliás, uma outra visão libertária sobre isso é a questão do censo ser, evidentemente, um estupro de privacidade. O governo não tem nada o que saber da minha vida. Se aparecer alguém do censo aqui, eu vou mentir em tudo que me perguntar. Eu acho um absurdo essa ideia de o governo ficar sabendo da minha vida. O governo que cuide lá do funcionário dele, dos problemas dele lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Ficar perguntando coisa pra mim... Eu não sei se eu tenho a opção de não responder o questionário, mas se eu... Acho que não. Eu até queria responder e vou responder tudo errado. Acho que é melhor pra estragar o Big Data deles. Então, é uma besteira esse negócio de censo. Foi criado em ditaduras. É usado por ditaduras. É usado pelo governo pra controlar as pessoas. E no final das contas, meu amigo, não tem nada a ver com nada aqui. Não tem que responder essas perguntas idiotas de governo. O censo é uma coisa errada por definição. Não deveria nem existir. E, bom, então é isso daí. Vamos ver no que o governo vai fazer desse troço. É complicado. É uma sinuca de bico que botaram no Bolsonaro aí. Vamos ver como é que ele vai sair dessa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.